Muito obrigado, é um momento de muita emoção que nós recebemos esse apoio, essa força, esse entusiasmo de doutor João Bosco, esse cara que eu considero uma das maiores lideranças políticas da minha terra, um guerreiro que não se curva. Quero agradecer aqui a Deus por tudo isso, por estar aqui contando essa história, respeitando esse momento que o Brasil vive de pandemia. Você sabe que nós começamos na vida pública muito cedo, eu sou filho de uma professora, sou filho de um agricultor, sou servidor público. Eu comecei como servidor público na minha luta sindical, com a minha formação de advogado, que para os nossos lagoagatenses, eu sou um operário do direito a serviço do povo. Depois me tornei vice-prefeito do grande prefeito Reinaldo, de quem divergia em muitas vezes, mas sem deixar de reconhecer o grande prefeito de Lagoa dos Gatos e o grande amor público que ele foi. Fui vice-prefeito do ex-prefeito Lula Batista, que é o meu amigo íntimo, queria aqui, com quem eu tenho relação de amizades com todas as pessoas, funcionários do governo, onde eu passei e só fiz o bem às pessoas. Em todos os momentos da nossa vida pública, da minha vida pública, eu procurei utilizar a oportunidade que me foi colocada para servir ao povo. E agora, ajudamos a eleger, temos a noção exata do que fizemos para eleger o atual prefeito, passamos três anos e três meses solicitando a ele o direito, com aquela vontade, pedindo, implorando para servir ao povo e jamais ele conseguiu deixar. Infelizmente, minha gente, não foi possível, vocês são testemunhas disso. Todo momento, todo momento, eu fiquei pedindo e implorando para servir ao povo, não foi me permitido. E por isso, eu vim aqui dizer sem nenhum ódio, sem medo de errar. E agradecer a esse povo bom que está comigo e que muitos ainda vão ficar comigo, vão ficar conosco nessa luta. Agradecer para que nós possamos representar de fato e de verdade o sonho, o sonho do povo de Lagoa dos Gatos, de ter um governo de Lagoa dos Gatos sério, que priorize a população. Agradecer especialmente ao deputado André Ferreira, o deputado André Ferreira, que nos concedeu o partido, ao deputado Álvaro Porto, pelo apoio incondicional, o apoio político necessário nessa luta. E hoje, muito mais amadurecido, muito mais experimentado, muito mais experiente, depois de tantas lutas, depois de estar servindo ao nosso povo, eu coloco o meu nome à disposição do povo da minha terra para representar e unir os sonhos dos lagoagartenses para que essa terra, Lagoa dos Gatos, tenha o direito a um governo sério, honesto e que pense realmente no povo da nossa lagoa. Muito obrigado a todos os ouvintes. Perdoem a emoção, que é muita, porque aqui eu quero fazer, finalizar essas palavras, agradecendo de novo ao deputado André Ferreira e pelo espaço concedido a mais e fazer uma homenagem a uma pessoa que está aqui conosco e que representa muito em nossas vidas, que é o nosso querido Bizerra Lins. Muito obrigado a todos e vamos juntos. Vamos, vai ser difícil, mas nós não vamos titubear, nós não vamos desistir. Vamos em frente e vamos à luta e nós vamos à vitória, se Deus quiser. Um grande abraço a todos os lagoagartenses e muito obrigado. Dá um abraço ao doutor Marcelo Antônio. Um grande abraço a todos os lagoagartenses e muito obrigado.